Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Mas se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você, e mais, você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Em contrapartida, o que é o ruim do sucesso? É você acreditar nele. Você acreditar que isso é uma grande verdade. Isso não é, isso é só um resultado do que você fez bem. É um trabalho que você realizou bem, que o conjunto realizou bem, porque nunca é só você. Então, o sucesso para mim é isso, é simplesmente quando a gira girou para todo mundo, e girou igual, e girou na mesma frequência, e foi, deu certo para todo mundo. Aí o sucesso, eu acho que ocorre assim, da união e da gira, daquele momento, daquelas pessoas estarem no lugar certo, na hora certa, e aquilo acontecer. Porque eu acho que não tem fórmula, né? O sucesso não tem fórmula. Coisas que você fala assim, pô, isso vai ser um tiro, isso vai ser uma... Tenho certeza, vamos montar essa peça, essa peça vai ser, pô... Sei lá por aí, isso às vezes chega lá e não é. Mas quando acontece o sucesso? O ruim dele é você achar que vai ser... Os egos. O sabor é o sucesso, é gostoso, mas deve ter algo ruim no sucesso. Qual que é? Os egos. Os egos. Os egos. Isso eu acho que é o pior do ator. Enquanto não souber domar o seu ego, cara, você não chega a lugar nenhum. Até chega, mas vai ficar lá sozinho. Porque assim o ego é o que tira o ator do prumo, eu acho. É quando ele começa a achar que ele é mais, que ele tem um ar superior, porque as coisas conspiram quando a gente faz um sucesso, uma coisa, e as pessoas começam a te tratar mais, a te tratar melhor, a te convidar para aquilo, a te convidar para isso, uma coisa... E você começa realmente a achar que você é um ser especial. Não é. Você está sendo simplesmente uma moeda de troca para a pessoa que está te chamando. Se ela está te chamando, é porque você interessa a ela, você está sendo um produto. Entendeu? E aí, quando a pessoa entra nessa de ego, de que vai, eu sou melhor, eu sou... Aí estraga tudo, cara. Acaba com a carreira, acaba com tudo. Você vê problema, Renato, impedir trabalho, impedir personagem? Você liga para o público? Você liga para o diretor? Você liga para o produtor de lei? Qual a estou aqui? Sim, sim, claro. Se você não estiver vivo, quem vai saber que você está por aí? Tem 10 bilhões de atores querendo trabalhar. Sei lá o quê. De repente, você passa e só fala assim, Oi, estou aí. Ok? Estou vivo, hein? Valeu? Não precisa nem responder. Beijão. Tchau. Sei lá o que lá. Ele já se tocou que você está ali. Ainda que não é um mala, né? Porque... Mas, às vezes, ser mala também... Faz parte. Faz parte. Cara, quando você quer, quando você sente correr atrás dos seus sonhos, correr atrás do que você está afim, isso não é, eu acho, demérito nenhum para um ator, entendeu? Eu já consegui personagens assim, de pedir, de ir e pedir e falar. Olha aí, sou eu. O Juninho, o Play mesmo, o Edu, eu fui lá pedir para o Sherman. Cheguei lá e falei, Seu Sherman, estou sabendo que tem um quadro aí, sei lá o quê, que vai ter que não ter o cara ainda, então, vim aqui para falar para o senhor que esse cara sou eu. Antes do Roberto Carlos, hein? Antes do Roberto Carlos. Exatamente. Aí ele falou, Ah, é, rapaz? É, você é? Eu falei, Você não quer um sucesso? Vou dar um sucesso para o senhor, o senhor vai ver. Pode me baixar mais aí, hein? Não tem mais. Vamos ver aí, rapaz. Vamos ver, então. Eu falei, vamos. Ele gostava muito de mim, o Maurício Sherman. E eu tirei a cara de pau, entrei na sala dele, cheguei, falei assim, ó, cheguei, só vim aqui para falar isso. Estava gravando outra coisa na Globo. Estava fazendo alguma gravação de outra coisa, de uma novela, olha. E saí de lá, que eu soube que tinha esse personagem de vaga, que eu já fazia ali há muitos anos. Desde o início dos outros, eu fazia participação. Cheguei lá e pedi, cara. E foi. E foi. É, então, eu acho que... Se eu não tivesse... Tem ator que não gosta de fazer e acaba se prejudicando por causa disso, né? É isso, é o ego. Eu acho que a gente não tem que ter esse ego, não. A gente é nada, a vida passa rápido. Você pode deixar de pegar um personagem que, às vezes, o cara não lembrou que era você e que podia ter sido você. Se você se faz lembrar, fala assim, ó, só eu, cara. E aí, tudo bem? Estou aí. Dá para ser? Se houver... Você não precisa citar, se não quiser. Mas já houve um personagem que você se arrependiu amargamente de ter aceito fazer? Não. Não, não. E já houve? Não, não teve, não. Tudo que eu fiz, eu fiz. Cara, quando eu resolvo fazer, eu faço. Aí eu vou, faço com maior vontade. Agora, o contrário. Já houve algum personagem que você se arrepende amargamente de não ter aceito fazer? Não. Eu nunca fui desperdiçar oportunidades boas. Jamais. Eu sempre aproveitei tudo. Tudo que me deram, eu tentei aproveitar. Você vai me dizer se você sempre acredita no personagem, por menor que ele seja? Sim. O importante é estar trabalhando. A viagem é muito isso. Aquele personagem era pequeno. só que eu tinha um diretor inteligente, criador, que era o Wolf, que me dava a carta branca de eu improvisar, de eu inventar texto, de eu falar coisas, de coisas. E ele tudo ia filmando, ia deixando. Eu fazia as coisas. A Naíra dela também era um amor. Ia fazendo. Aí começou a criar também. Deixa eu te bater. Deixa eu bater na tua testa, que você vai ver que vai todo mundo falar com você na rua, que eu bato em você e tal, dito e feito. E aí quando você tem essa liberdade de criação, o personagem às vezes era pequenininho, mas eu aparecia, quando eu chegava, eu chegava. Eu chegava já fazendo alguma loucura. Eu já tropeçava, caía, não sei o quê, deixava a coisa cair, vinha pegando um balde de planta e de repente caiu o balde de planta, estava com alguma coisa na mão, aí começava a me coçar com a colher da cozinha. Cara, sai criando, sai inventando, entendeu? Se for demais, o diretor vai falar. E se não for, vai para o ar, como foi tudo que eu fiz. Você disse que você decora fácil, mas você gosta de colocar... Uma vez eu entrevistei o Anselmo Vasconcelos e falei caco. Ele falou, o médico não fala em caco. Contribuição. Você gosta de improvise? E você gosta de trabalhar também com quem improvisa? Isso um tipo se concentra? Depende da situação. Aí vai muito do tipo de obra que você está fazendo, do tipo de texto que você está fazendo, que tem textos que não pedem mesmo e tem outros que você pode enriquecer, que é isso que eu estou falando, como o Da Viagem foi um texto que eu consegui improvisar, que eu consegui inventar coisas e tudo entrou. Mas tem autor que não admite, né? Tem autor que não admite, tem autor que não admite. Naquela época, não tinha muito essa... Até porque, quando tem essa relação também, é isso, do diretor criador, o barato do Wolf, que ele é um grande mestre, que ele sempre teve com os autores dele a liberdade de poder criar também. E ele é ator também, né? Ele é ator também. Então, isso fazia ele ter a liberdade e a autonomia de deixar eu criar e ficar uma coisa engraçada ali, já terminar a cena de uma outra forma, coisa que não estava escrita. Então, é muito do diretor também, do cacife do diretor, e depende da obra, depende, às vezes, porque o cara, se começar a improvisar, vira uma loucura, vira uma guerra. Teve uma vez, o Jorge Fernando era muito doido, amava o Jorge, e a gente fazia uma peça, junto eu e ele, como ator. Nós dois tínhamos os dois personagens principais. Chegou uma hora que a gente falava tanto absurdo, tanto absurdo de improvisação, que ele mandava, eu mandava, eu mandava, eu mandava, e chegava um dia que ele falava assim, vamos voltar ao início, vamos voltar, vamos tirar tudo isso, vamos começar de novo. e a gente começava e ia pintando outras coisas e a gente ia botando, aí quando ficava demais, ele falava, vamos voltar de novo. Era muito bacana isso. O do teatro é que quem viu, viu, quem não viu, viu outra coisa. Quem não viu, não viu. E eram coisas absurdas. O teatro todo dia é diferente. O teatro barato, o teatro que as pessoas acham que a gente vai lá fazer a mesma coisa todo dia, coitados, não sabem. É a magia do teatro é justamente essa, não é, Renato? Não, nossa, estou há quatro anos fazendo uma peça agora, e sempre tem coisas novas. O que peça você está fazendo? Um casamento feliz, é uma comédia francesa, tradução do Flávio Marinho, que eu produzo, atuo, dirigi, junto com o Fábio Vilaverde, sou eu, o Fabinho Vilaverde, o Juno Andrade, e Marcos Weinberg e a Regiane Sesnik. Então, já estamos juntos há quatro anos fazendo essa peça. Produzir, escrever, dirigir... Escrever eu não fiz, não. Produzir, dirigir, atuar, não é um ato de insanidade? Não, pelo seguinte, porque eu entrei primeiro nessa peça como ator, convidado. Eu fui convidado para fazer essa peça. E era um outro elenco, e eu fiz, o personagem é maravilhoso, aqueles personagens da vida, assim, tipo, se você tiver, vou te convidar, que a gente provavelmente volta para São Paulo. Opa! E vou te convidar, que é uma comédia maravilhosa, muito bem escrita, aqueles WandaVilles franceses, aquelas entradas e saídas enlouquecedoras, aquele jogo de confusão que o público sabe tudo, e a gente está ali, não sabe... Isso, mas é maravilhoso, é de dois franceses, por exemplo, foi escrito em 2010. Enfim, aí está, eu já tinha feito a peça, aí a peça acabou. O produtor falou que não ia querer mais fazer a peça, que ele já estava entregando, já estava dando baixa na Lei Rouanet, no patrocínio, estava dando baixa na peça, acabou. A gente perguntou para ele, a gente gostava tanto da peça, eu e o Fabinho, Guilavete, que entrou depois na peça, e ele falou, pô, a gente não pode deixar essa peça morrer, né, cara? Eu falei, é, não dá, não dá para deixar. E tal, aí quando acabou, a gente chegou para o cara, vocês vão querer mais a peça? Não, não quer mais a coisa? Então, beleza, vamos produzir, Fabinho? Vamos fazer? Vamos. Pegamos o Pasquinha, o Marcos Pasquinha entrou com a gente na produção, ajudando com a grana, pegamos, e eu falei assim, não precisa ninguém dirigir, eu dirijo, porque eu estou fazendo essa peça já há dois anos, eu já disse, pô, você conhece essa peça como ninguém, sei como ela tem que funcionar. Mudamos tudo, trocamos elenco, trocamos figurino, trocamos cenário, trocamos tudo, fizemos a nossa direção e botamos a peça ali da forma que eu achava que tinha que ser. Você já produziu outras vezes? Não, essa foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Eu queria te perguntar se você produziu com algum diretor. E aí eu ia falar assim, como que é ser ator de um diretor que, na verdade, você é o patrão? deve ser meio confuso, você está em cena, você é o produtor e tem o diretor. É legal que o Fabinho em Vila Verde tocou comigo, então eu falei para ele, olha, quando eu estiver em cena, você vai vendo aí como é que está ficando por fora. Mas eu já sei como é que funciona essa peça, eu já sei, eu estou ali dentro fazendo, eu já sei o que está rolando. Eu já falava, agora vai para lá, vai para cá, vem para cá. vou te cobrar o convite quando você voltar para São Paulo, hein? Pô, com certeza, você vai adorar, cara, essa peça está aí já há muitos anos, a gente já está fazendo ela, Quero ver, eu quero te fazer uma pergunta seguinte, a edição, a gente sabe que edição é uma coisa importante, fundamental. Já aconteceu de você gravar uma cena que você acha maravilhosa, excelente, e que aí a edição... Corta. É frustrante? Ou faz parte? Não, é, é frustrante, é frustrante. Porque você estudou, você foi lá gravar, às vezes você vai gravar longe o negócio. Agora mesmo, na Gênesis, aconteceu muito, tive várias cenas cortadas, mas eu sei que não era por causa de mim, isso aconteceu com todo mundo, era por causa da história, era por causa da história, eles viam lá uma forma que tinha que ou acelerar alguma coisa, ou diminuir uma coisa, ou estender uma coisa, então eles faziam essas coisas, eu já sabia disso, eu tinha me falado, que eles faziam muito isso lá na Record, mas é a forma que eles trabalham, então está tudo certo, então eu já vintei sabendo que poderia... Pô, tinha uma cena que eu começava um monólogo assim, era um... Bifão? É. Hã? Era um bifão? Começava com um textinho de uma página assim, e eu falando que era a morte da menina e tal, cai a tarde sobre a Vares, com ela, a vida que levou a coisa, a vida que sei lá o quê, que está agora dos braços de anubos e não sei o quê, era um texto, cara, difícil, porque era eloquente, eu estava falando da morte da irmã do faraó, e depois dessa aí que eu ficava aparecendo, eu continuava, narrando cinco páginas e ia passando cenas enquanto eu narrava essas cinco páginas, mas aí também não precisei decorar aquilo tudo, eu só decorei aquelas que eram on, as off, eu falei, não vou decorar, porque é uma velha insana você decorar cinco páginas no meio da novela, assim, e tal, e aí cortaram, botaram uma frase de Deus, e o tempo passou, não sei o que lá, Lávio Galvão, não é? É, pois é, viu, mas a voz de Deus a gente tem que respeitar, não foi qualquer voz que me substituiu o meu bife. Então, mas é frustrante de qualquer maneira, não é? Hã? É, teve bastante cenas, teve umas cenas engraçadas que a gente ia para o Egito, para as dunas do Saara, deslizar, tomar banho de sol, tomar banho de areia, a gente ficava só com a cabeça para fora e tal, eram cenas divertidíssimas e cortavam. De toda maneira, é muito importante a Record ter surgido, ter voltado com força, e você falou, Gênesis de emprego para 400 e poucos atores, é importante que tenha mais, que tenha mais, mais opções para atores atuarem em TV, né? Os streamings têm ajudado muito, né? Mas antes de falar isso, quero dizer outra coisa, cinema, nunca fez? Muito pouco. Tem, não pode fazer mais? Tenho, 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 eu fiz muito pouca coisa, cara, fiz um filme, uma participação no filme do Jorge, nem lembro o nome, que era um com um monte de gente, com Alessandra Negrini, não sei, nem lembro o nome, Sexo, Amor e Traição, existe esse filme? Acho que existe. Existe, acho que é isso aí, Sexo, Amor e Traição. Fiz um curta com o Marco Jorge, aquele diretor do Estômago, e só, não fiz muita coisa não, e fiz uns curtas, uns curtas, assim que eu nem... É uma linguagem gostosa, não é? É, o curta é bacana, eu gosto, acho bacana, fiz um, pô, fiz um que foi tão violento que eu, que eu lembro que eu, que eu batia, cara, espancava, e depois ainda estuprava a Carol Castro, pô, que é uma atriz fenomenal, adoro essa menina, nossa, ela é incrível. Mas eu saí tão mal quando você lida, às vezes, com uma energia dessa que não é a sua energia, por isso que eu sei o quanto é pesado quando um ator pega um vilão daqueles cascagrossos, aquelas coisas pesadas, aquelas pessoas com aquela energia ruim, eu sei o quanto o ator saí acabado dessas cenas, porque você está mexendo num lugar ali que você não tem dentro de você e que ao mesmo tempo que você é um super, você é humano, você pode fazer qualquer coisa, então você é capaz de tudo, mas quando você não tem na tua essência aquela maldade, a coisa, quando você faz a maldade, você faz a violência, a violência, a coisa física, eu acho muito, nossa, isso acaba com a ator, eu acho que isso a gente fica, saí moído desse curto, eu lembro, saí tipo, nossa, parecer que eu tinha levado uma surra para fazer essas cenas. E aí Tchau.